É um prazer aqui estar introduzindo junto com o meu colega, meu querido amigo, o professor Roberto Embuzeiro Oliveira, esse mini-workshop de uma tarde que nós vamos fazer para vocês, aqui, alunos de pós-graduação. Essa ideia, ela começou, era para ser um evento tanto quanto informal, onde a gente ia ter apenas um bate-papo, de repente, com os nossos alunos aqui do IMPA. Depois, aí, a conversa foi evoluindo e o evento foi se abrindo e resolvemos filmá-lo no YouTube, recebemos pedidos para haver uma interação e a gente acabou que esse evento está sendo filmado aí, está sendo transmitido para todo o Brasil ao vivo. A gente vai estar aqui, inclusive, se alguém tiver algum feedback, alguma pergunta, pode entrar em contato direto via o nosso canal do YouTube, na parte do chat, dos comentários, e fazer a sua pergunta que a gente vai estar levando aqui. Então, a ideia, nessa tarde, é levar para vocês um bate-papo sobre a carreira de um jovem matemático. Eu sei que muitos de vocês hoje estão imersos nos seus mestrados, nos seus doutorados, e sobra muito pouco tempo para vocês pensarem em outra coisa na vida, ao invés de listas e provas, mas a ideia é a gente mostrar para vocês um pouquinho do que vem depois, para vocês terem em mente e começarem a pensar nesses próximos passos, e a gente mostrar um pouquinho das oportunidades, das possibilidades que vocês têm, assim como também as dificuldades e todos os desafios que vocês vão enfrentar, para vocês estarem mais preparados e não serem pegos de manga curta com isso daí. E, ao longo desse bate-papo, várias pequenas dicas, várias perguntas e interações da gente vão ser sempre bem-vindas. É claro que cada um vai apresentar a sua visão, de certa forma, pessoal, mas eu acho que tem uma convergência aqui para alguma coisa bem positiva. Então, sem mais delongas, deixe-me apresentar o meu colega, o professor Roberto Oliveira, aqui do IMPA, que vai falar sobre um guia para o doutorado. Bom, gente, obrigado pela presença, obrigado a quem não está assistindo de todo o Brasil. Bom, essa palestra aqui, eu devia dizer antes de mais nada, que é um fruto de um bando de reflexões pessoais. Nem o IMPA, nem o Emanuel, nem mais ninguém tem culpa sobre qualquer coisa que eu falar aqui hoje. Eu botei esse cartazinho aqui, isso aqui é uma coisa que me lembra muito da minha época de doutorado. Eu fui aluno de mestrado aqui no IMPA e eu saí daqui do Brasil para fazer doutorado em Nova York. Eu saí com uma certa concepção do que era carreira de matemática, eu saí com uma certa ideia do que era o doutorado. Essa concepção, essa ideia, talvez, no contexto brasileiro até fizesse sentido na época. Mas, em Nova York, eu tive uma série de surpresas, também tive uma série de dúvidas e angústias, tive também momentos muito felizes. Mas, assim, eu lembro que esse cartaz me acompanhou lá. Esse cartaz, por algum motivo, algum artista desses que gostam de fazer coisas públicas, colou esses cartazes por boa parte de Nova York. Então, se passava por um poste nesse cartaz, que é a Mellie Monroe desanimada aqui, dizendo, poxa, nunca vou ser famoso, não sei o que. E, primeiro, eu não reparei muito nisso, aí eu comecei a fazer umas provas bem difíceis no meu doutorado e esse cartaz não saía da minha frente. Eu ficava olhando, é, o que eu fui me meter? E, bom, naquela época, depois de muito tempo, eu... Bom, depois de muito tempo, não, mas depois de algum tempo, eu fui começando a entender o que estava acontecendo, fui chegando a outras ideias, outras concepções sobre o doutorado. E eu acho que, hoje, em vários sentidos, o nosso contexto, a nossa situação no Brasil está mais parecida com o que eu vivi lá na época, até por um esforço nosso também de sermos cada vez mais internacionais. E, talvez, por causa disso mesmo, seja importante a gente ter essa conversa. Eu acho que seria legal de qualquer maneira, mas é especialmente importante no momento que, em vários sentidos, é de... não é só aquele momento pessoalmente singular para vocês, que estão no doutorado, no mestrado, estão buscando um espaço, um lugar ao sol, vamos dizer assim, mas é um momento singular no país, é um momento que, bom, várias coisas se apresentam aqui no mundo e é bom a gente falar disso. Bom, eu escrevi um artigo sobre essas coisas todas, a palestra é baseada nesse artigo, teve bastante gente aqui que já leu, o artigo está na minha página, não precisa anotar porque essa apresentação está na minha página, o artigo está lá também, é fácil de achar. Bom, esse artigo e essa palestra têm a ver com essa reflexão de para que serve o doutorado. Eu acho que, pelo menos, eu vou tomar meio como axioma aqui, que doutorado é para formar pesquisadores. Em matemática, quando doutorado é em matemática, se fosse em filosofia, era para formar em filosofia. Não é todo mundo que faz um doutorado em matemática e segue para a carreira de pesquisador, e isso é uma coisa positiva. Tem gente que vai ter carreiras no setor privado, tem gente que vai trabalhar em consultoria, tem gente que vai dar aula sem necessariamente uma preocupação de fazer pesquisa, mas aqui a gente vai tratar o doutorado como um instrumento para formar pesquisadores. E aí vem a pergunta do que é um pesquisador. Eu fiquei muito tempo pensando como é que define um pesquisador, eu tentei chegar a essa definição sucinta, não é uma definição matemática precisa, mas foi essa definição que eu cheguei. É um indivíduo que, em sua carreira, ajuda a humanidade a fazer novas descobertas científicas e a compreender melhor o assunto que escolheu para estudar. Tem algumas palavras destacadas aí que eu quero passar. E, em algum sentido, toda a chave da palestra, tudo o que eu vou falar depois, está nessas palavras. Está nessa definição, mas especialmente nessas palavras. A primeira coisa é carreira, porque isso é um dos pontos que meus colegas americanos tinham, acho que, muito mais noção do que estava acontecendo. Quer dizer, carreira é uma atividade continuada no tempo, é uma atividade em que tem certas expectativas, né? Bom, talvez alguém vai até te pagar por isso, né? Seria bom você saber o que estão esperando em troca, né? E, caso vocês não tenham percebido, a carreira de vocês de pesquisadores já começou. Então, essa é a outra mensagem importante de hoje. Bom, humanidade tem um papel importante aqui também. Bom, já falei para carreira, né? Humanidade tem um papel importante, que também tem a ver com a carreira, que a gente faz pesquisa, na maioria dos casos a gente vem para o ambiente de pesquisa, né? Começa a fazer pesquisa, porque a gente gosta. Mas, se você está pensando em uma carreira e essa carreira é voltada para a humanidade, isso tem um outro lado, né? Não basta a gente fazer as coisas para a gente, a gente está fazendo para os outros também. A gente está... Não é um acaso o fato de que, quando a gente termina de provar um teorema, a gente tenta publicar um artigo baseado nesse teorema. Não é uma parte acessória do processo. É uma parte do processo de fazer ciência. Se você não divulga, não é ciência. Bom, e tem a par de indivíduo, né? Sem querer forçar muito a barra nessa palavra. Assim, a gente tem um lado da matemática que é muito comunitário, não só porque a gente colabora com algumas pessoas, mas também porque é uma comunidade de pessoas interessadas em certos assuntos, né? Mas, dentro dessa comunidade, a gente tem que agir de uma forma individual, pelo menos no sentido de a gente oferecer algo um pouco diferente dos outros, né? Não precisa ser um revolucionário, um cara que vai ganhar a medalha Fields, mas você precisa saber onde você está, o que você está fazendo nesse universo, por que você está ali, quais são os seus objetivos. Isso não é uma coisa para ser delegada, né? A gente não pode passar a carreira da gente fazendo o que os outros esperam, vamos dizer. A gente tem que ter uma noção de qual é o nosso espaço, qual é o nosso papel. E aí, eu acho que essa definição é mais ou menos... Bom, é basicamente o que está em jogo quando a gente está... Essa definição com essas palavras destacadas é o que está em jogo quando a gente está pensando no que é um pesquisador de matemática. Eu falei que o doutorado serve para formar um pesquisador e definir um pesquisador dessa forma, né? Então, é uma pergunta que o mote de hoje é se o doutorado forma pesquisadores. E eu demorei muito tempo para admitir isso, né? Eu fiquei pensando... Bom, eu nem me punho nessa questão, mas depois eu fiquei pensando nela, vendo vários exemplos na vida, no meu doutorado, no doutorado de outras pessoas. E a resposta é essa aqui, eu nem sempre. Bom, começa o momento... Eu não estou querendo deixar ninguém ansioso, mas é um fato que não é... Eu falei que tem gente que faz o doutorado buscando uma outra carreira, uma outra... Acaba em outra área, né? Isso é verdade. Mas eu acho que também é verdade, é uma verdade meio chocante, talvez. Talvez por isso eu tenha demorado a percebê-la. Que não é automático você virar um pesquisador só porque você se matriculou num programa de doutorado e foi do início até o fim dele. Não é automático. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se a gente pensar no doutorado só como uma sequência de requerimentos formais, que você entra, faz curso, faz exame, faz tese, acabou, isso não vai garantir a gente que a gente virou pesquisador. Ser pesquisador é mais do que isso. Eu não acho, de fato, que tenha um processo finito com um conjunto de regras bem formuláveis, assim, que cabem requerimentos formais e que garanta que alguém vira um pesquisador. E aí o objetivo, então, é tentar, assim, o doutorado é feito para formar pesquisadores, mas ele nem sempre forma. E o objetivo é a gente tentar pensar aqui como é que você pode fazer o doutorado aproveitando o programa ao máximo para conseguir fazer progresso na direção de pesquisador. Eu ofereci aqui um ideal de pesquisador. Talvez nenhum pesquisador faça perfeitamente o seu papel em todos aqueles quesitos. Eu, certamente, não faço. Mas eu gostaria de pensar que o doutorado é um momento para vocês crescerem nessa direção, para vocês evoluírem nessa direção. E é disso que a gente vai falar aqui. Eu devia já ter dito, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fique à vontade para perguntar em qualquer momento. Tá. Bom, do que estamos falando exatamente? Eu falei que o doutorado era para formar pesquisadores, nem sempre forma. E a gente já falou o que é pesquisador. Isso, como eu falei, eu cheguei nos Estados Unidos com certas concepções de doutorado. Algumas, eu disse, talvez se encaixassem no contexto brasileiro, mas várias coisas não se encaixavam. E eu acho que a principal que não se encaixava é que eu pensava no doutorado como processo, tipo um joguinho, né? Fase 1, tá aqui o joguinho. Fase 1 é curso. Aí, acaba o curso, tem o exame de qualificação. Aí, tem o exame de qualificação, vem um longo período você fazendo pesquisa. Aí, no final desse período, tem uma tese. E depois disso, você tem... Quer dizer, depois disso, antes disso, talvez você tenha que fazer um exame de língua, tem uns outros requerimentos aqui, né? Mas isso é quase... Quase que não importa, né? Você vai fazer... Meu doutorado era uma prova de francês para americanos, ou seja, era praticamente nada, assim. Você falava... Se você soubesse falar CIVUPLÉ, já tinha passado. Bom, mas isso é uma linha do tempo. Esses requerimentos formais são todos importantes, porque, no final, você vai ganhar um diploma ou não, dependendo se você cumpriu ou não esses requisitos aqui. E diploma é uma coisa importante na vida real, prática, pragmaticamente, falando. Mas, eu acho que a melhor maneira de aproveitar o doutorado é meio que apagar essa linha da cabeça e deixar que... Pensar nele de outra forma. E aí, a linha fica um pouquinho mais confusa. Uma das mensagens que eu vou passar aqui é que eu não acho que ninguém tem que parar de fazer curso depois do exame de qualificação. A outra mensagem... Bom, aqui está a qualificação ainda, né? Continua sendo um ponto que é um momento que a gente tem que, em algum sentido, concentrar esforços, né? A outra mensagem é que eu acho que também ninguém devia pensar que vai fazer pesquisa... Quer dizer, que vai fazer pesquisa um tempão e, no final, vai chegar e escrever uma tese. Eu acho que a gente devia pensar que vai ficar fazendo pesquisa. De fato, a pesquisa continua para depois do doutorado também, né? Continua a vida toda. Bom, se você quer ser pesquisador, aí você vai fazer. Eu estou botando aqui artigo porque artigo é a maneira primordial dos matemáticos comunicarem as suas descobertas, né? Então, para mim, um projeto de pesquisa, ele tem um fim no momento que você tem um artigo. Na primeira aproximação, eu acho que isso está certo. Estou botando um certo número, tem até um artigo potencial antes do qualificação, isso pode ser mais difícil. Bom, isso aqui talvez seja uma coisa que faça sentido, talvez probabilidade, combinatória, análise harmônica, engimetria algébrica, talvez o cara precise de muito mais tempo para maturar isso. Então, eu não quero defender que todo mundo tem que fazer três artigos ou quatro durante o doutorado. Mas quero defender, sim, que esse período aqui é um período ativo, quer dizer, é um período de produzir coisas, não é um período de ficar pensando o que você vai botar lá no final para escrever uma tese. E aí, o que é uma tese, então? Na minha opinião, que eu vou defender de novo aqui, é o seguinte, vai chegar um momento que vai acabar, por exemplo, a Bolsa. Se tudo correr bem, você vai ter uns resultados nessa hora. Já vai ter uns prontos aqui. O que é que você vai fazer? Existe um instrumento que a humanidade desenvolveu, muito importante, que é o grampeador. Você vai pegar um artigo, vai botar com outro artigo, se tiver um terceiro melhor, se não tiver, beleza, e aí você faz, clac, e entrega para a banca. É mais ou menos isso que eu estou defendendo. Por que eu estou defendendo isso? Porque, de novo, a gente quer aproveitar o doutorado para evoluir na direção de virar pesquisador. E pesquisador faz isso aqui. Não é que ser pesquisador seja ser uma máquina de fazer artigos, não é isso. Mas é o fato que, nos padrões da nossa comunidade, essa é a forma que a gente tem para comunicar resultados. E, de novo, como a gente é pesquisador, a gente está se preocupando não só em produzir conhecimento, mas em produzir de uma forma profissional para a humanidade. Então, a gente tem que ter essa preocupação das coisas que a gente faz chegarem aos outros. Em geral, chega assim. Tá. Então, eu vou pensar nessas fases que eu tinha posto aqui. Bom, eu tinha posto uma outra linha do tempo, que é essa linha mais formal, vamos dizer. Eu vou tentar pensar nisso de trás para frente, dizendo como é que tem essa linha e tem a outra, que é muito mais bagunçada, por isso mesmo é muito mais legal também. Tentar pensar de trás para frente, então, como é que eu acho que é um doutorado ideal. Provavelmente, o meu doutorado não foi tão ideal quanto a figura que eu vou mostrar para vocês. Eu estou aqui vivo, tenho um emprego legal e tal. Então, não é também que... As coisas podem dar errado e ainda assim dar certo, se é que faz sentido o que eu estou dizendo. Mas eu estou tentando dizer o que eu acho que é o mais proveitoso. Acho que qualquer esforço nessa direção ajuda, ao invés de atrapalhar. Bom, vamos lá. O que é o período de tese? Período de tese, eu estou falando desse período que vem formalmente, pelo menos, depois do exame de qualificação. E a coisa mais fundamental para mim, que eu talvez tenha demorado mais tempo para entender, e, de fato, só entendi um pouco tarde, talvez, é isso aqui, que é... A tese parece que é a grande meta do doutorado. Nossa, eu tenho uma tese, olha, eu fiz o meu livrinho, depositei na biblioteca do IMPA, está lá um volume preto, uma coisa linda. Por várias razões, a tese, eu acho que é um documento relativamente pouco importante na vida de um matemático. Assim, é um fato sociológico dos matemáticos que pouca gente lê tese hoje em dia. E, mesmo que não fosse, como, para mim, o mais fundamental é você fazer a pesquisa e apresentar na forma de artigos, que é a forma de divulgação primordial, a gente devia se preocupar menos na tese e mais em artigos. E a outra diferença, além do formato, é que é o seguinte, a tese parece que é uma coisa só lá no final. O artigo, não. O artigo é uma coisa para agora. Quer dizer, já... Não é que todo mundo tem que sair daqui e escrever alguma coisa e submeter imediatamente, mas é... A gente não deve pensar que a pesquisa é uma coisa... O nosso resultado de pesquisa vai ser uma coisa no final do doutorado. A pesquisa já começou, vamos tentar fazer alguma coisa com relação a isso. Então, não é... A tese é uma meta... Se você tem a pesquisa, a tese não é difícil de cumprir, mas ter a pesquisa não significa só ter as ideias, ter os teoremas, significa ter produtos disso, ter alguma coisa para mostrar. Só aí que você tem pesquisa mesmo. Tá. O que eu estou... Bom, quais são as vantagens de pensar em artigos? Eu já falei delas todas, mas eu vou reiterar. Aliás, outra coisa que eu demorei a aprender na vida é que as pessoas só aprendem as coisas quando você repete muitas vezes. Então, eu já estou começando aqui hoje, fazendo isso muitas vezes. Eu, inclusive, né? Não estou me excluindo disso, não. Assim, pensar em artigo é importante... Primeiro tem esse fato, que eu chamo de fato sociológico da profissão, né? É um fato que os matemáticos, primordialmente, quando vão comunicar seus resultados, eles pensam em artigos. E quando você faz os seus artigos durante o doutorado, você está... está, no mínimo, aprendendo a escrever mais artigos. Por que isso é importante? Porque você vai ser um pesquisador, você vai ter uma carreira que vai continuar, né? Se Deus quiser. E é bom você começar isso durante o doutorado, porque o doutorado pode não parecer, porque o doutorado às vezes é difícil, o doutorado às vezes é angustiante, o doutorado às vezes é isso e aquilo, mas é um momento da vida em que você ainda está em um ambiente mais ou menos controlado, tem pessoas do seu lado para te ajudar, você tem... Vai ter alguém para... Antes do artigo voltar da revista dizendo isso é horrível, eu quero jogar fora, você vai ter alguém para te dizer isso cara a cara e talvez até oferecer uma ajuda. Então, é uma hora boa, né? E é uma hora boa também para você, talvez, formar essa concepção bem clara de que, de novo, né? Você tem um projeto científico. A gente, em geral, fica muito feliz quando provam um teorema que a gente não sabia provar, né? Todo mundo que começa a fazer pesquisa, prova um teorema, pensa, caramba, fiz um negócio muito legal. E tem mais é que ficar feliz mesmo. Mas, do ponto de vista de um profissional fazendo pesquisa e tudo mais, a pesquisa não acabou. E aí tem que chegar alguma coisa que você consiga comunicar aos outros. E isso, primordialmente, é o artigo. Bom, tem isso, outra coisa que eu já falei, que é, quando você escreve, você está criando o hábito de escrever. Escrever matemática, pelo menos para mim, não é a coisa mais fácil do mundo. Eu sempre... Isso foi uma das muitas ideias erradas que eu tinha. Eu lembro que eu gostava de escrever, assim, em geral, gostava de, sei lá, relatar coisas por escrito, gostava de contar histórias. E eu achava que escrever em matemática era mais ou menos a mesma coisa, mas não é. Os personagens das histórias de matemática são bem diferentes, por exemplo, dos romances policiais. Muito mais misteriosos, inclusive. Mas, escrever matemática é uma habilidade, eu acho, bem particular. E isso é uma coisa importante para a gente aprender melhor cedo do que tarde. E, bom, como eu já falei, então, tá, mas eu tenho que escrever uma tese, eu não tenho que escrever artigos para terminar o doutorado até uma tese. Bom, falei já do papel do grampeador. Hoje em dia tem tec, na verdade, não precisa usar o grampeador, mas isso aqui talvez seja um ponto um pouco polêmico, como tudo que eu vou falar, na verdade, mas esse ponto aqui talvez um pouco mais polêmico do que a média, porque há gente que guarda uma concepção de tese que eu entendo mais antiga, que é, não, a tese tem que ser algo mais do que os artigos, tem que ter alguma coisa, alguma informação adicional, de repente, uma perspectiva histórica que você não tem espaço para botar no artigo. Eu não discordo totalmente disso, mas eu acho que o cerne da tese são os artigos grampeados e o resto é, digamos assim, uma guaribada, uma ajeitadinha que você dá para o negócio não ficar tão feio. Então, eu acho que o esforço fundamental é esse de pensar nos projetos de pesquisa que vão gerar artigos e a tese vai ser um produto quase que direto disso. Tá, isso daí foi tudo que eu tinha para falar sobre esse período de tese, por isso que a gente está dedicado à pesquisa. Antes de fazer o doutorado, eu, por algum motivo, eu estava mais preocupado com o exame de qualificação, e durante o doutorado também, eu estava mais preocupado com o exame de qualificação do que com a tese. A tese parecia que ia ter muito tempo para escrever, estava tudo bem, já expliquei por que isso está errado, mas o exame de qualificação era meio amedrontador. Aquela ideia que eu me botar em uma sala com três caras que sabiam muito mais matemática do que eu, fazendo um monte de perguntas que eu não tinha ideia de onde eu ia vir, e aí eu ia fazer isso duas vezes comigo, porque era assim na minha universidade. Aí, já parecia difícil eu pensar que eu tinha que saber, de repente eu ia ter que saber toda a matemática que eu tinha sabido algum dia na vida, e eu ia ter que saber naquele dia que eu ia fazer dois exames. E aí, eu tive uma rotina que eu estava estudando muito, uma rotina difícil até, e aí eu sempre passava na frente de uma loja de produtos naturais, em frente do meu departamento, lá do prédio do meu departamento. E aí, tinha sempre um tofu. E aí, eu lembro que eu tinha esse diálogo, quem me conhece sabe que eu sou um grande fã de piadas infames, e eu tinha esse diálogo, eu olhava para aquela vitrine e via o tofu lá e pensava, não, eu é que tofu. Toda vez, eu tinha esse diálogo mental com o tofu toda vez que eu passava por ali. Mas, assim, tendo passado pelo exame, com essa segurança de quem já foi aprovado um dia, eu devo dizer que, na verdade, foi um período legal, estranhamente legal. Por que foi legal? Bom, tudo bem, foi um momento de tensão, eu estudava para caramba, tinha dias que eu estudava e pensava, caramba, hoje eu aprendi tanto, vai ser tranquilo fazer esse exame. E aí, no dia seguinte, eu pensava, meu Deus, não vai dar tempo, eu já estou esquecendo a coisa de ontem, droga, que droga. Mas, não teve outro período na minha vida em que eu tenha aprendido tanto a matemática, principalmente, dividindo na razão, quantidade de matemática pelo tempo que eu gastei. E, e é um aprender diferente, quando você faz seu curso de análise aqui, de geometria aqui, de álgebra, de, sei lá, teoria da computação, que foi outro curso que eu fiz, você vai vendo as coisas em separado. Em algum momento, por ter que estudar para o exame, eu tive que fazer o que poderia chamar de compressão de dados. As coisas tinham que fazer, assim, eu não podia tratar cada coisa como um fato isolado. Eu meio que fui forçado, o meu cérebro foi forçado a ver mais sentido nas coisas que eu via antes, inclusive mais conexões. Então, eu lembro de estar estudando para probabilidade, para análise, e aí nunca as coisas tipo conexões, entre o movimento browniano, lá placendo, tinha ficado tão claras. Um monte de coisa foi se acendendo na minha cabeça, foi muito legal. se não fosse o fato de ter os três caras, às vezes dois, me esperando no final para fazer o exame, eu diria que teria sido um período muito feliz, mas, por outro lado, se não tivesse tido esses caras, talvez eu não tivesse feito esse esforço todo, que acabou sendo muito proveitoso e que eu acho que faz muita diferença na vida de um matemático. Só para relatar, o Emanuel fez doutorado lá em Austin, no Texas, e lá o exame é escrito, porque os exames de doutorado são escritos. Mas eu acho que tirando esse ponto de chegar e encarar uma banca, a experiência é parecida. Você tem que estudar muito e tem que estudar de um jeito diferente que você já estudou antes. Bom, tá, para dizer, aproveitando o período de exame, eu acho que ajuda você a pensar em tudo o que você vai aprender, nas conexões que você vai ver. É um momento também de você criar bons hábitos, inclusive bons hábitos de horas de não estudar. Isso foi uma coisa que, para mim, fazia muita diferença. Eu tenho um relógio que me dizia às quatro e meia da tarde eu vou parar de estudar, vou ficar duas horas do lado de fora, vou voltar depois, sei lá, qualquer coisa assim. E, bom, é o ponto, né? Tem, assim, apesar de ser uma situação tensa, difícil, blá, 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 é um momento que pode ser legal, especialmente retrospecto. Mas, enfim, vocês vão ter muito mais tempo de vida depois do exame do que antes, se serve de consolo. Bom, se tudo der certo, também não posso garantir. Bom, e continuando de trás para frente, só falar um pouquinho dos cursos, eu já disse que acho que tem que fazer curso até o final do doutorado. E acho que os cursos são, eu não tinha isso muito claro quando eu era aluno, especialmente na graduação, depois eu vim para o mestrado aqui no INPA, já era mais claro, mas, assim, eu não tinha muito claro quantos cursos iam me ajudar. E em vários sentidos da palavra. Então, bom, não é muito a minha ênfase aqui, mas eu quero falar disso também. porque eu demorei a perceber isso, mas esse negócio de curso até que faz sentido, sabe? Não é à toa que existe curso. Eu, quando estava na graduação, era meio assim, ah, eu já olhei isso aqui, já aprendi, está bom. Não estava preocupado em ser o cara que sabe fazer todos os exercícios rapidinho. Mas aí, quando você chega na pesquisa, por sorte eu descobri isso antes da pesquisa, mas quando você chega na pesquisa, o fato de que você, sei lá, não precisa consultar um livro, vou dar um exemplo exagerado, não precisa consultar o livro e toda vez que você vê a série harmônica divergindo, por exemplo, é uma coisa que faz muita diferença. Toda vez que você vê uma série, você tem uma ideia de se aquilo vai convergir ou não, para falar de coisas bem básicas, esse tipo de coisa faz muita diferença. Porque a pesquisa já é um troço complicado. Aí, é tipo correr uma maratona, as pessoas gostam dessa analogia de maratona, alpinismo, não sei o que lá, coisas difíceis e demoram tempo. Se você, quando estiver fazendo isso, estiver toda hora que parar para amarrar o sapato, tem alguma coisa errada. E essa, o curso é o que te ajuda e não tem que amarrar o sapato no sentido matemático. Isso é que essa metáfora faz sentido. E, bom, e tem essas outras duas coisas, vou botar mais rápido aqui também, para não gastar muito tempo com isso, que é assim, curso, às vezes a pessoa reclama, mas isso no curso não tem nada a ver com o que eu quero fazer para a minha pesquisa e a resposta curta para isso é, estou um pouco me lixando, a resposta longa é, não, mas na verdade tem um valor positivo nisso, você aprender coisas que você não sabe se você vai usar depois ou não, mesmo se você abre a cabeça. E nos cursos da sua área você ganha, é muito bom quando tem um curso da sua área, mesmo que seja uma coisa que você já estudou, porque você ganha, de repente, os caminhos mentais de uma outra pessoa para aquelas coisas que você está querendo entender. É uma experiência legal para aproveitar. Assim, também não custa lembrar que curso não é pesquisa, por isso eu disse que eu não queria enfatizar tanto, eu estou falando da carreira de pesquisador, curso é um meio para um fim, você quer fazer os seus cursos bem para ir bem na pesquisa, quer fazer os seus cursos como um profissional, como eu botei ali, mas isso não é indo fim, não adianta a gente achar que porque está indo muito bem nos cursos, a pesquisa vai ser natural. São habilidades em algum sentido diferentes, mas o curso ajuda. Uma parte do que a gente precisa para fazer pesquisa bem está contido no que a gente adquire por fazer os cursos bem. Tá. Bom, agora eu vou parar um pouco de falar disso, eu vou falar não do programa em si, até aqui eu quis dizer, bom, como é que você aproveita um programa de doutorado pensando nessas etapas? Agora o que eu quero dizer é como eu acho que vocês devem aproveitar o ambiente, não nesse sentido aqui, até tem esse ambiente ao nosso redor aqui, mas o ambiente que vocês encontram no IMPA ou nas outras universidades do Brasil inteiro, sabe-se lá do mundo. Como é que você, em primeiro lugar, o que é esse ambiente também? Bom, vamos esquematicamente dizer assim, o ambiente que eu estou pensando ele não é bem um ambiente físico, é um ambiente humano também, no sentido amplo de humano. Então, envolve humanos e artefatos feitos por humanos, eventos organizados por humanos. Então, você tem os professores, incluindo o orientador, você tem os colegas, você tem as oportunidades de interação entre pesquisadores e colegas. Assim, eu sempre gosto de mostrar essas coisas de maneira exagerada, mas não é sempre que a gente está com fome quando a gente vai ao seminário, por exemplo. Então, a gente pode ficar tranquilo, né? Assim, esse ambiente tem um valor muito grande, né? Você está num bom centro de pesquisa, onde tem bons alunos, bons professores, bons seminários, oportunidades de eventos em outros lugares, eu acho que é uma coisa muito legal e é um dos aspectos mais importantes do doutorado, talvez. Deixa eu começar pelo orientador, né? Porque o orientador é uma dessas pessoas que a gente tem como referência no doutorado e depois, às vezes, referência na vida. O meu, pelo menos, é. Esse senhor aqui, o Joe Spencer, ele teve até aqui no IMPO no início do ano. Eu lembro que eu tinha um aluno de mestrado na época que falou que todo mundo achou ele tão fofinho, agora todo mundo quer estudar com ele também. Nem que você tinha dito que ele era legal. E eu acho que eu fui sortudo com o meu orientador. Não é todo mundo que tem a experiência de ter como orientador alguém que não é só eu, não sou só eu que acho que ele é uma pessoa bacana. Assim, na comunidade em que ele trabalha, ele é tido como uma pessoa especial. Então, eu dei sorte, no certo sentido, eu vou mostrar aqui que é com orientador modelo. Talvez vocês não tenham a sorte de ter um orientador tão legal, mas, enfim, ninguém é perfeito, né? Vocês têm que relevar o seu orientador, assim como ele releva vocês, às vezes. Bom, assim, o papel do orientador é uma coisa bem engraçada, né? Porque a gente, o nosso processo para chegar até o doutorado é um processo que eu vou caracterizar, na fala de palavra, melhor como burocrático, né? Tudo bem, eu já falei que o programa formal não engloba tudo que você precisa para fazer pesquisa, mas você consegue um grau de bacharel em matemática, tudo bem, tem uma parte que é você conseguir boas cartas de recomendação, depois você ingressa na pós, ingressa no doutorado, e aí, quando você chega nesse momento final, né, que você precisa do orientador ali do seu lado, ou se espera que você tenha um orientador, vira uma coisa que é meio pessoal, não é mais uma grande organização, tem esse papel, tem essa pessoa que é especial na sua vida, quer você queira ou não. mas o lado bacana disso é que tem coisas que são muito difíceis de transmitir à distância, assim, essa é a relação próxima. E tem muita coisa que é simplesmente como é que você olha para um problema, como é que você pensa nas coisas, né? E aí, bom, eu numerei algumas dessas aqui, o Joe, especialmente para escolher problemas, pensar profundamente nos problemas, eu lembro que ele, eu achava, comecei a trabalhar com ele achando que ele fazia a conta devagar e eu achava estranho aquilo, mas é que, na verdade, ele estava vendo muito mais do que eu estava vendo ali, né? Então, cada ponto que eu fazia, ele falava, para aí, o que você fez aí? Não era que ele não estava conseguindo acompanhar, ele queria pensar alguma coisa além daquilo. Bom, o Joe é um cara particularmente legal com matemáticos jovens, então, ele não se encaixa muito na figura da onça ali, ou do... Na verdade, tinha dois felinos ali grandes, era uma onça e o guepardo, não achei nenhuma figura de onça comendo passarinho. Bom, mas, assim, um ponto que eu quero dizer sobre orientação em geral, e que certamente foi o caso aqui, é que eu acho que a orientação, por ser uma relação pessoal, tem um monte de coisas que vão além dos tratamentos científicos, um monte de coisas que vai além. Uma delas é a afinidade, se você não tem nenhuma afinidade com aquela pessoa, eu acho que é quase que impossível você fazer um doutorado com ela, talvez também seja um ponto polêmico, mas eu acho que algum tipo de relação minimamente pessoal e amistosa, vamos dizer assim, tem que se estabelecer. Ainda vai ser uma relação diferente, eu acho que eu tenho quantos anos de doutorado? Eu tenho quase 18 anos, agora eu já... Não, vou fazer 18 anos de doutorado em poucos dias, amanhã, amanhã. 18 não, 14, perdão, estou fazendo a ponta errada, está vendo? Não, 14 anos, essa parte da matemática eu não aprendi até hoje. Não, eu tenho 14 anos de doutorado, o Joe visitou o IMPA nesse ano, e eu acho que foi a primeira vez que eu consegui falar com ele mais ou menos de igual para igual, que eu ainda não ficava assim, oi professor. Mas, assim, então é uma relação diferente de outras que você eventualmente tem na vida, mas é uma relação que precisa de alguma afinidade, e tem esse lado inevitável, todo mundo, às vezes, enche o saco de alguém, especialmente quando você está escrevendo uma tese de doutorado. E eu acho que tem certas virtudes que a gente tem que procurar trazer, o orientador também, é uma via de mão dupla, em mão dupla, olha só, mão dupla, mas é mais fácil eu dar conselhos para vocês do que para os seus orientadores que não estão aqui. Então, deixa eu dizer isso aqui, que é uma espécie de casamento, e todo casamento tem momentos tensos. Aliás, deve ter alunos do Emanuel, e certamente tem alunos meus aqui, então tem alguns orientadores aqui, sim. Tá, eu falei então do orientador, tem aquelas outras pessoas que eu falei, né? E eu acho que é muito importante a gente lembrar que as pessoas existem, né? Porque o orientador é uma pessoa importante na sua vida, um bom pedaço da sua felicidade no doutorado está relacionado ao orientador, mas tem todo um outro grupo de pessoas que pode interagir com você de várias maneiras legais, né? Eu falei aqui só das acadêmicas, tem as outras que são pessoais mesmo, né? É bom ter amigo, né? Dependendo do amigo, pelo menos. Mas eu acho que tem um papel que tem que ser ressaltado aqui que é científico mesmo, né? Porque tem uma tendência que muitos de nós temos e quer dizer, que é meio inevitável, eu acho, que é de novo, né? Você fica naquela postura do orientador, fica esperando caírem as migalhas dele para você seguir a sua carreira, né? Para você achar alguma coisa para fazer. Em algum sentido, bom, é importante a gente seguir o que o orientador está falando, a gente não deve desprezar, mas eu acho que o doutorado não se completa se você só está debaixo da aba do seu orientador. Se tudo, digamos, que você aprendeu foi ou porque o seu orientador ensinou ou porque ele te disse para aprender. Eu acho que você precisa de mais, acho que faz bem para a carreira ter mais. E aí, pois é, a imagem perfeita para falar do cara que não fez isso é essa aqui, né? O mini-me, o orientador, o aluno. Ninguém quer ser mini-me. A gente tem que procurar fazer alguma coisa que seja minimamente diferente, né? Eu acho que o doutorado é o momento para isso começar. Talvez não seja o momento para isso se expressar, né? Porque também é muito fácil o aluno dizer ah, vou aproveitar, estou trabalhando aqui em probabilidade com o Roberto, mas eu vou aproveitar aquelas horinhas de folga que eu tenho e provar a hipótese de Riemann. Talvez não seja um plano razoável. Então, eu acho que é o momento de repente de estudar. Por que não estudar um pouco a teoria dos números? Existe teoria probabilística dos números? Existe gente que estuda versões probabilísticas da função zeta de Riemann? Já teve tese de doutorado no IMPA sobre isso, talvez não seja o momento de começar a trabalhar nisso porque é fácil ir se dispersando, né? Pensar em um monte de coisas e não chegar a lugar nenhum. Mas eu acho que é importante aproveitar um pouco o doutorado para isso sim. E, bom, vou passar um pouquinho rápido nisso aqui, né? Não custa lembrar, participar de seminário, palestra, evento é uma parte fundamental do que a gente faz. É, assim, no mínimo, seu grupo de pesquisa aqui no IMPA. Tem um seminário que você devia ir para ter gente lá. É muito chato você chegar no lugar, vou dar uma palestra no seminário de probabilidade. Aí tem três pessoas, não tem nenhum aluno. Parece um desperdício, né? Para todo mundo. E, no mínimo, não ajuda a criar esse senso de que tem um grupo, tem gente discutindo coisas ali. Então, tem uma coisa que é social no sentido mesmo de ajudar as pessoas, ajudar o grupo que você está a continuar efervescente, a continuar interessante. Bom, tem você aprender coisas, inclusive, as que você não está esperando aprender. e tem essa parte que para a matemática é difícil, né? Às vezes é difícil, pelo menos, que é de fazer contatos, numa palestra, num evento e tal. Tem aquela piada antiga que diz que o matemático normal é o cara que olha para o próprio sapato quando ele fala com alguém e o matemático extrovertido é o cara que olha para o sapato no interlocutor quando ele está falando, né? Então, eu sei que isso aqui é uma coisa difícil. Você imaginar, pô, mas eu vou chegar na palestra daquele cara lá, sinistrão, vou falar com ele, oi, professor, estou fazendo uma tese que tem a ver com o seu trabalho. É estranho, né? Os pesquisadores, frequentemente, são muito mais receptivos a isso do que os alunos acham. Está dado o aviso. Então, eu vou terminar agora soltando, assim, umas coisas quase na linha de autoajuda para terminar, né? Quer dizer, eu já dei minha opinião sobre como acho que deve seguir o doutorado e talvez a coisa mais importante seja que não é para pensar que você vai escrever uma tese lá no final, é para pensar que você vai ficar fazendo, vai começar a fazer pesquisa durante o doutorado, eventualmente produzir artigos e isso nunca vai parar, só a tese é um marcozinho, mas não é nada, não é para ser o centro da sua vida durante o doutorado. Falei agora um pouco desse ambiente, orientadores, outras pessoas, tal, eventos, tal, e agora é a hora de, sei lá, falar coisas zen para todo mundo sair feliz, talvez. Realmente, eu estou quase envergonhado de falar de autoajuda aqui, mas deixa eu tentar manter a minha pose e falar, assim, tem uma, com o passar do tempo, por que eu botei esses slides de autoajuda? Porque com o passar do tempo, eu falei já que eu tenho 14 anos de doutorado e eu tenho quase 12 de ímpar. Também vai fazer 12 anos daqui a pouco. Com o passar do tempo, você vai vendo que certos padrões de comportamento e pensamento se repetem entre os alunos, é inevitável. Eu sei que a mãe de vocês acha que vocês são especiais, mas, assim, o simples fato de vocês terem muitas mães e cada uma achar o seu filho mais especial, devia levantar alguma suspeita. A verdade é que os alunos são muito parecidos, embora não sejam todos iguais. O que acontece é que frequentemente caem em grupos. E é que os conselhos todos são no sentido de, olha, tem um grupo A, um grupo B e tenta ficar no meio dos dois. E o primeiro é esse, que, assim, é tão comum você, é muito comum você ver alunos que não, quase que não se aturam durante o seu trabalho, ficam pensando, sou muito burro, por que eu não estou conseguindo fazer pesquisa? Por que eu não consegui provar o teorema? Que coisa horrorosa, eu sou uma droga. E também tem os outros, que acham que, assim, é meio que nem o time de futebol que fica jogando, achando que vai marcar um gol em qualquer momento, aí toma um gol e perde. Estou exagerando aqui, calma, está tudo bem. Mas, assim, estou querendo chamar a atenção que nem uma coisa nem a outra são boas. Primeiro que esse tempo em que você não está conseguindo provar o seu teorema pode ser um tempo produtivo também. Você tenta entender porque você não está conseguindo, você tenta ler alguma coisa, você tenta fazer uma continha mais simples, você conversa com outras pessoas, esse desespero não vai adiantar. Mas, por isso mesmo, não adianta você também ficar acomodado, você tem que aproveitar esse tempo. O que eu estou apresentando como opção para ocupar o tempo em que você estaria estressado, na verdade, não é uma opção, é o seu dever, é a sua profissão. Você ficar o tempo, você tentar, assim, o pesquisador vai viver das ideias que tem e consegue botar no papel. Então, procure ter ideias, procure, se você não está com as ideias, procure ideias, procure ativar sua produção de ideias. A segunda frase de autoajuda, eu botei o metrônomo aqui, mas eu confesso que, como a Geek estudou música um tempo da vida, eu fico aflito só de ver o metrônomo, já começa a ouvir o... Eu não estou sugerindo a ninguém que faça doutorado ouvindo o metrônomo, assim. Mas, assim, a imagem eu acho que está clara, né? Trabalho, em geral, para ser bem feito, precisa de algum tipo de ritmo. Bom, isso, para mim, pelo menos, foi muito importante, eu acho que para muitas pessoas também. Por mais que a matemática tenha essa coisa meio quase artística, né? De lidar com a criatividade e tal, eu vou falar disso daqui a pouco, mais um pouco, eu não acho que a gente deva tratar como uma coisa completamente solta, de só esperar a inspiração chegar ou trabalhar num dia muito, no outro pouco. Quer dizer, tudo é permitido em algum sentido, né? A gente tem essa liberdade de organizar o tempo em grande medida que alguém num trabalho mais burocrático não tem. Mas eu acho que, ainda assim, a gente deve ter essa preocupação de manter um ritmo. E o ritmo, na maior parte do tempo, não pode ser um ritmo também que vai acabar com a gente. Então, essa é a mensagem, né? Quer dizer, tem que ter um ritmo, mas não pode achar... Bom, uma vez um amigo meu, que é um matemático muito bom, ele falou uma coisa que me deixou quase triste, mas depois foi um alívio. Bom, não deixou quase triste não, mas deixou triste. A gente estava falando um monte de coisa, né? Aí ele falou assim, mas isso é que nem você, você era retórico, não era eu, mas ele falou e eu achei que era comigo. Mas isso é que nem você quando acha que vai ganhar um grande prêmio se você trabalhar mais horas por dia, né? Aí você não trabalha e fica se sentindo culpado por aquilo. Então, isso é uma armadilha que existe para as pessoas. A pessoa achar, ah, não, é bom, é, sei lá, de repente eu precisava estar trabalhando até o ponto de exaustão e aí eu vou conseguir alguma recompensa. Acho que esse raciocínio não funciona, mas também não funciona o raciocínio de, ah, eu vou fazer o que eu consegui fazer, eu sou assim, quem quiser gostar de mim eu sou assim, isso também não acho que eu funcione. Tá, eu falei que eu ia falar de artista, né? Quer dizer, tem essa parte do trabalho de matemática que é ser criativo. E eu, quando eu estava na graduação, quando eu descobri que existia matemática criativa, assim, né? Eu até então não sabia. Ah, isso aqui é um pedaço do primeiro projeto da expansão do ímpar, né? Mas quando eu descobri que matemática era um domínio de criatividade, eu fiquei achando aquilo, uau, vou ser tipo um artista, né? Vou fazer assim, Picasso, né? Faz uma linha, 100 mil dólares. Aí eu pensei, matemática talvez não dê tanto dinheiro assim, né? Mas tudo bem, eu vou ser artista, vou fazer o que eu quero, vou usar minha criatividade, se rolar, rolou. Mas, essa imagem do artista com o tempo foi meio que esmaecendo na minha cabeça. Eu acho que a gente está mais, se é para comparar com alguma profissão criativa, está mais para esses caras, arquitetos aqui, do que para artistas. Porque o arquiteto, ele não... Bom, como a gente está querendo produzir conhecimento para os outros também, com uma carreira profissional, blá, 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 a gente tem compromissos, né? E, quer dizer, compromisso não é só a coisa, ah, eu combinei de entregar esse artigo para alguém tal dia, não é isso. Mas a gente tem um compromisso com produzir coisas para os outros. Esses caras aqui, bom, eu e o Manuel e outras pessoas estivemos envolvidos no comitê do concurso de arquitetura que escolheu esse projeto ímpar e que depois a gente vem acompanhando essa expansão, em algum sentido de acompanhar. E, assim, é impressionante o nível de profissionalismo desses caras. Quer dizer, eles fazem esse desenho bonito, mas aí você pergunta, ah, isso aqui, ah, isso tem uma viga tal, de tal tamanho, ah, mas tem que tirar porque o Ibama falou que não pode ter prédio aqui, os caras tiram. É assim, eles são muito criativos, mas, ao mesmo tempo, eles não têm nada dessa arrogância que a gente, às vezes, associa, a imagem romântica do artista, né? De, eu vou fazer o que eu quero e os outros que se dão. Eles conseguem conciliar muito bem essas coisas. Eu acho que isso é muito importante para a gente. Aí, como eu botei, como não tinha outro lugar para botar a prenda em inglês, eu não queria botar um slide com a bandeira da Inglaterra, eu botei aqui. Porque, assim, é um fato da vida profissional da gente, assim como eu falei que artigo é a forma primordial de comunicação, que inglês é a língua primordial de comunicação. Então, algum conhecimento de inglês você tem que adquirir, o ideal é que isso aconteça até o final do doutorado, se não bem antes, na verdade. Se você puder levar menos um ano para aprender inglês, é melhor. Mas, se você não aprendeu, está na hora. O INPA até tem oferecido curso de inglês técnico, eu acho que é muito importante isso aqui. É parte de ser profissional também. Tá, isso aqui eu meio que já falei, vou falar rapidinho, meu tempo está acabando também. É importante, assim, como a gente quer ser um indivíduo, lembra, pesquisador é indivíduo também, eu falei poucas vezes essas palavras. Em geral, a forma que a gente se encontra para tornar um aluno um indivíduo no doutorado, é falar, você vai pegar esse problema aqui bem especial e vai estudar profundamente. Porque aí a gente sabe que o aluno tem um cantinho do universo lá que ele e os outros tocaram, que ele está fazendo uma contribuição singular. isso é muito importante. Em geral, é difícil você falar para o aluno, ah, faz o que você quiser, beleza, tenta provar hipótese de rima, se não der, sei lá, P diferente de NP, vai passando por esses problemas da lista CLEI, que não foram resolvidos ainda, e vai tentando um por um. Não vai, né? Então, a gente se propõe uma coisa bem específica, bem especial, e espera que o aluno ache um nicho ali que eventualmente ele pode vir a expandir. Mas, assim, isso eu acho que é o correto para o doutorado na maioria dos casos, mas ao mesmo tempo é importante que o aluno, eu acho que aí, talvez mais tarefa do aluno que do orientador, buscar outras coisas, né? Que nem eu falei, é, busca seus colegas, busca alguma coisa a mais do que você está aprendendo com o orientador. Tá, isso aqui eu meio que já falei, não vou repetir, eu só achei essa foto bonita, então eu botei. Mas, assim, foco é uma coisa muito importante, porque pesquisa é muito legal e às vezes é muito chato também, mas você não faz pesquisa sem fazer a parte chata. Eu, por exemplo, às vezes acho que ele vê artigo um saco. O resultado já está lá, por que que eu não vou? Me dê lá, me dê o crédito logo, mas não é assim. E, assim, eu acho que uma coisa fundamental, digamos, de atitude, as pessoas gostam de falar de resiliência hoje em dia, né? Mas, assim, doutorado não é uma coisa feita para ser uma experiência 100% agradável, tipo tomar picolé no dia quente, né? E eu estou falando isso não para assustar ninguém, ao contrário, que se em algum momento vocês sentirem desconforto, sentirem que coisa está pesada, é normal, todo mundo passa por isso. Nenhum aluno pode ou nenhuma pessoa pode ou deve ignorar coisas mais pesadas que acontecem na vida. Tem gente que, às vezes, por uma doença, pode ser uma doença mental, pode ser uma doença muito mais grave de qualquer coisa que a gente goste de imaginar, pode ser uma fatalidade na família, pode ser um monte de coisa, tem gente que tem realmente um obstáculo para fazer o doutorado naquele momento. e talvez seja a hora de ativar um plano B. Isso não é vergonha e, infelizmente, não tem nenhuma garantia de que isso não vai acontecer com algum de vocês, né? Então, eventuais problemas graves não devem ser ignorados. Mas também não dá para tratar qualquer coisa como problema grave. Vocês têm que entender que o doutorado é uma coisa com altos e baixos, é uma coisa que gera tensões e tudo mais, né? Então, isso faz parte do que a gente está discutindo aqui. Tá, essa cena aqui é outra coisa que eu botei porque, bom, acho que já passou o meu tempo, né? Mas eu quero explicar porque parece que o cara está morto e ele não está, não. Isso é uma cena de um filme sobre o Beethoven, esse Minha Amada Imortal aí. E essa é uma cena que eu acho muito bonita. Eu vi esse filme há um tempão, não vi de novo e até hoje eu lembro dessa cena. Porque nesse filme mostra a primeira da nona sinfonia de Beethoven, aquela que tem a ódio e a alegria, tem aquele coro cantando no final, é uma coisa... Bom, talvez não seja claro isso para quem ouve hoje em dia, mas é uma sinfonia bem fora dos padrões da história da música sinfônica, com o coro, com tudo mais. Bom, com o número de instrumentistas, a duração, ela é super longa, né? E aí mostra o Beethoven lá surdo, vendo a Premiere lá e ele começa a lembrar da infância dele. Ele apanhava do pai, ele tinha um pai que queria que ele fosse novo Mozart. O Mozart foi o cara que com seis anos estava compondo ópera, né? E aí mostra essas cenas que ele ia se refugiar no meio da floresta e deita num laguinho e fica aqui, não dá para ver muito bem, já tem as estrelas do céu refletidas, é uma cena super bonita. E aí, apesar de eu estar falando em grande parte de dificuldades, de metas, de deveres, tudo mais, eu acho que a matemática, pelo menos para mim, oferece esses momentos que são tipo a fuga da floresta para a floresta do Beethoven, mas sem a floresta e sem o pai batendo também. que são os momentos que realmente a gente consegue assim, são momentos que você realmente, apesar de, sei lá, ter prazo do CNPq, ter aluno batendo a porta, ter aula para preparar, ter problemas em casa, qualquer coisa, você consegue chegar a um nível assim de ver uma beleza, ter uma experiência de beleza que é realmente muito diferente do que a vida ordinária oferece para a gente. Então, o que eu quero dizer é que todo o esforço que eu descrevi, todas as coisas para vocês pensarem, eu acho que no final das contas valem a pena. E com isso, eu quero encerrar aqui e agradecer a atenção.